A pergunta é, é possível pintar com tinta óleo sobre o papel? A resposta é sim! Eu me chamo Jane Bernardelli e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como preparar o papel para pintar com tinta óleo inclusive papel canção e papel paraná. E é um processo bem simples, qualquer pessoa consegue fazer. Então, por que é necessário preparar o papel? Porque se você pegar o papel na maneira que ele está aqui e passar a tinta óleo, a tinta é a base de óleo, então ela vai infiltrar essa tinta aqui no papel vai sair do outro lado, vai manchar as laterais e também porque ela não tem uma proteção não tem uma impermeabilização esse papel ainda. Então, depois de preparado, como esses daqui eu já tenho aqui alguns preparados, você pode usar tanto para fazer estudos, ou seja, fazer exercícios ou para fazer uma pintura definitiva. Os meus alunos que estão me assistindo sabem o quanto é importante fazer exercícios para depois fazer uma pintura definitiva. E você preparando o seu papel, não precisa usar uma tela para isso. Qual tipo de papel você pode usar? Você pode usar qualquer tipo de papel, porém se você usar um papel muito fino como papel sulfite, pode ser que com a preparação do gesso ele vai ficar, ele vai dar algumas trincas. Então, é importante você pegar um papel, papel canson, por exemplo, um canson mesmo que ele tenha uma gramatura mais fina, não tem problema, dá para fazer papéis de desenho, né, que são mais grossinhos, que tem uma gramatura um pouco mais espessa e o que eu acho, assim, o melhor de todos que eu acho é o papel paraná. O que é o papel paraná? Para quem ainda não conhece. O papel paraná, na verdade, ele é um papelão de alta rigidez, tá? Então, ele é um papel firme, muito firme, bem fechadinho, se você olhar, tá? Então, nós temos esse papel paraná, ele tem a gramatura de 180, que é um pouco mais fininho, e tem a gramatura de 60, que é um pouquinho mais grosso. E é uma folha grande, uma folha mais ou menos do tamanho 1 metro por 81. Então, é uma folha grande, dá para você fazer vários pedaços, né, cortar, preparar. O que você vai precisar para fazer essa preparação? Gesso acrílico já preparado, esse gesso aqui já vem preparado, ó. Ele não é aquele pozinho que você precisa pôr água, tá? Ele já vem preparadinho. Se você quiser diluir ele um pouquinho, pode acrescentar um pouquinho de água, mas muito pouco, na verdade, nem tem muita necessidade. Esse é o gesso acrílico da Acrylex, e também temos da Corfix. Pode usar de alguma outra marca, eu costumo usar uma dessas duas marcas. Vai precisar de uma trincha, não precisa ser muito grande, a não ser que você vai preparar um papel muito grande, mas se for pequenininho, uma trincha pequena. E um espaço, uma superfície plana para você colocar o gesso, tá? Pode ser um pratinho, qualquer coisa que você tiver. Então, vamos lá na prática? Então, tá aqui uma folha de papel canson, eu cortei ela ao meio, tá? Ele é... Esse canson, ele é aquele bem mais... Aquele comum, né? Um canson um pouquinho mais grosso só do que um papel sulfite. Você vai precisar de uma fita crepe. Usa fita crepe, porque ela é mais fácil de soltar do papel depois, tá? Então, você vai colocar aqui a fita nos quatro lados aqui do papel, tá? Porque essa fita é uma proteção aqui, e vai criar depois como se fosse uma moldurinha em volta, sabe? Uma borda que vai ficar aqui, né? Ao lado. Vai ficar uma bordinha aqui, fica bem legal depois quando você vai pintar, pinta, né? Fica essa bordinha branca. Então, tá pronto aqui. Pode colocar em cima de uma mesa, em cima de uma prancheta, tá? Onde você quiser. Bom, aqui tá o gesso, vou colocar o gesso em cima de uma paleta. Como eu disse, você pode colocar esse gesso dentro de uma vasilhinha, um potinho de plástico, uma tampinha, qualquer recipiente que você tiver aí pra colocar o gesso, tá? Isso aqui é de menos, vamos dizer assim. Peguei aqui a minha trincha, tá? Essa trincha é de uma polegada, uma trincha pequena. Você pode usar o gesso sem acrescentar água, ou você pode acrescentar um pouquinho só de água, tá? O gesso, quando ele vai... O meu já tá bem no finalzinho, ele já tá um pouquinho mais grosso. Então, é legal colocar uma pontinha de água só pra ele facilitar, ó. Eu vou colocar um pouquinho de água, umas gotinhas, só pra facilitar a aplicação, tá? Mas não coloca muito. Principalmente essa folha de canson, que ela é bem fininha. Se colocar muita água, vai infiltrar muita água nessa folha, ela vai ficar muito ondulada, tá? Ela já vai ficar ondulada, né? Por ser uma folha fina. Mas se pôr muita água, ela vai ficar demais e aí vai atrapalhar o processo. Então, você vai fazer... A gente vai aplicar três camadas. A primeira eu faço aqui... Tô fazendo aqui no sentido na vertical, depois eu faço na horizontal e a terceira na vertical novamente. Então, eu vou cruzando as demãos, tá? Pega o gessinho só na ponta da trincha e passa. É uma camada, assim, bem espalhada, uma camada fina, tá? Não precisa exagerar na quantidade. Você vê que eu tô espalhando bem o gesso. Passou, espera 15 minutos. 15 minutos é o suficiente pra secar, tá? Não tira a fita. A fita a gente vai tirar só no final. Aqui, olha, você percebe que ela fica um pouco rugosa? É normal, porque é uma folha mais fina. Então, na medida que você passa, ela vai realmente ficar meio rugosa. E depois, quando secar, ela vai praticamente sumir, essa rugosidade. Ela volta praticamente ao normal. Nesses 15 minutos que você tem entre uma demão e outra, não deixe o seu pincel, assim, largado ali com o gesso, porque vai secar e vai estragar. Seja pincel, seja trincha, tem que lavar. Você lava e seca ele bem sequinho, tá? Não deixe excesso de água. Já passou os 15 minutos, agora eu vou fazer uma demão no sentido contrário aqui, tá? Vou fazer aqui na horizontal. Vai bem com a pincelada. Deixa secar por mais 15 minutos. Já secou a segunda camada, né? Vamos pra terceira camada. Como eu disse, camadas finas pra não ficar muito grosseiro, tá? Se tiver, tá vendo essas pelotinhas que ficam do gesso que já tá meio ressecado? Tira, tá? Porque senão ele vai secar na sua folha e depois você não consegue tirar mais. Então, ó, sempre tem uma ou outra. Por mais que a gente mantenha ele fechadinho, às vezes fica essas bolinhas de gesso seco. Então, é só passar essa demão aqui nesse sentido contrário, novamente. Já estamos na terceira demão. E agora é esperar secar. Prontinho. Aqui já se passaram... Já, na verdade, eu fiz ontem, né? Já se passaram várias horas. Porque a última demão, pra você pintar, é bom você esperar de um dia pro outro. Né? Porque aí tá bem sequinho mesmo. Ou algumas horas, né? Se você não conseguir esperar de um dia pro outro, espera pelo menos umas 4, 5 horas pra secar bem. Ó, eu não tirei... Eu demorei pra tirar a fita. Então, sai um pouquinho aqui do papel, tá? Então, a fita, na verdade, você pode terminar e já tirar. Dentro de alguns minutos, tira a fita e deixa secar de um dia pro outro. O primeiro processo aí que você me viu fazendo no papel canson. Essa aqui é a folha paraná que eu te falei. Que ele é, na verdade, um papelão bem rígido. Tá? Você tá vendo a gramatura dele? Olha, ele é bem grossinho aqui, você percebe? Quanto mais grossinha a folha for, melhor pra fazer esse processo. Mas, ele vai aceitar melhor essas camadas de gesso, tá? Então, essa folha aqui, ela não vai ter rugosidade. A gente vai passar do jeito que passa, ela fica. Ela, às vezes, dá uma leve curvadinha. Mas, como ela tá com a fita, então, ela fica... Fica certinho. Tá? Então, eu cortei o mesmo tamanho de papel. Vou passar aqui a fita. E, assim, o processo aqui é o mesmo, tá? Vou colocar a fita, vou passar as três demãos de gesso. Tá? Cruzando. Mesmo esse processo que eu fiz na folha anterior. A diferença é o resultado, tá? Então, o resultado dessa folha aqui, do papel paraná, sai muito melhor do que as folhas mais finas, de gramaturas menos densa, né? Só uma coisinha que eu quero lembrar a vocês. O papel canson, aquele que eu fiz, é o 120, tá? Gramatura 120. Se você fizer na gramatura 200, que é um papel específico de desenho, vai ficar bem melhor. Ele não vai rugar muito, tá? E, quando secar, ele vai voltar praticamente ao normal. E essa folha que eu fiz, ela ainda... Ela volta, mas não volta completamente, tá? Ela fica um pouquinho ondulada. E, quando se você fizer na gramatura, você vai fazer 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 na gramatura, você Olha só, tô aqui tirando a fita, olha que lindo que ficou, né? Você fica aqui com a bordinha, o papel tá firme, tá perfeito, tá? Passaram aqui umas cinco, seis horas já. Então, tá prontinho pra você fazer a sua pintura. Então, temos aqui os dois papéis aqui, ó. O sulfite, que ficou um pouquinho rugoso, e o papel paraná. Mas os dois dá pra usar tranquilamente, mas como eu digo, eu prefiro papel paraná. E só uma coisa, papel paraná, gente, vocês encontram com muita facilidade em papelaria, e é super barato. Deve ter em média aí dois, três reais uma folha dessa. Uma folha enorme, que dá pra você fazer um monte de papéis pequenininhos, assim, pra você fazer estudo. E pode fazer papéis maiores também, se você preferir. Então, agora vem a parte melhor. Vou fazer pra vocês aqui uma pintura de paisagem. Dá pra você ver o resultado disso aqui. E olha só, quando você for pintar, passa a fita novamente, só pra ela proteger essa borda. Terminou de pintar, você tira a fita, vai ficar linda a sua pintura. Ok? Então, vamos lá? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.